Vamos falar de cultura, uma parceria entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a Embaixada Francesa trouxe para o Brasil o cineasta francês Philippe Valois para a exibição de curtas na programação do Agosto Multicor, dedicado à diversidade de gênero. Philippe é conhecido por produzir filmes com a temática LGBTQIA+. O primeiro filme gay realizado na França em 1976 é atribuído a ele. Essa é a primeira vez de Philippe no Brasil. Além da exibição dos curtas, o cineasta vai ser jurado do Miss Brasil Gay, que vai ser realizado no sábado. É a primeira vez do Philippe Valois no Brasil e no Agosto Multicor. Qual é a importância dele estar participando desse evento? Eu sou a primeira vez que venho e estou muito feliz por estar aqui, porque é a primeira vez que venho na América do Sul. Então, eu sou muito feliz e acho que as pessoas são muito chaleiros, muito simpáticos. É a primeira vez que ele vem ao Brasil, não somente ao Brasil, mas à América do Sul. E ele está adorando, porque nós somos muito acolhedores, sorridentes, expansivos. Isso tem deixado ele muito feliz, porque nós somos muito diferentes dos franceses. E sobre ele estar participando do Agosto Multicor, com a amostra dos curtas, né? Qual é a importância para ele na vida dele e também para a população, para a comunidade LGBTQIA+. Eu acho que meus filmes não são totalmente gais. Eles são para mostrar, para tentar fazer compreender o que é a homossexualidade, mas tentar fazer compreender aos heterossexuais também. Eu não sei para os gais que eu faço os filmes. Eu gostaria que isso seja visto por os heterossexuais, por as mãos, por as famílias, e que compreendam, porque meus filmes são muito humanos. Eles não são revendicativos, eu sou gay. Não, meus filmes são muito abertos sobre a sociedade e sobre os outros. Ele fala sobre a questão homossexual, mas os filmes dele não foram feitos, não são feitos somente para a comunidade homossexual. Ele, através das imagens, da narrativa, tenta mostrar, colocar a discussão para pessoas héteros, para famílias, para senhoras. Ele tenta, ele não fala só para os gays. O trabalho dele é amplificar esse debate. O Felipe Valois, ele foi convidado também para ser um dos jurados do Miss Brasil Gay. Como que ele recebeu esse convite, também da importância. Isso me interessa muito. E eu vou filmar, eu amendo a minha câmera, eu vou filmar. E eu vou fazer o júri e filmar em mesmo tempo. Ele está super entusiasmado e ele vai fazer um filme, ele está fazendo um filme sobre a estadia dele em Juiz de Fora. E acho que tem um trabalho lindo que vai sair daqui, porque um grande cineasta com um olhar exterior, estrangeiro, sobre o Miss Brasil Gay no júri. Acho isso bastante interessante. Eu gostei bastante dessa ideia.